E eu conheci o Jango, por exemplo, na casa da mãe dele, e eu vi ele lá no 24 de outubro. Eu tenho uma fotografia até comigo com ele. Lá no 24 de outubro na casa da mãe dele. Ele vinha e vinha para a casa da mãe e tal. O Jango era muito mais afetivo, acolhedor e bom do que se possa imaginar. Eu vi um gesto dele que... e vou contar o gesto. Que me impressionou profundamente. Então, um grupo, assim, fazendo uma entrevista coletiva com ele. Ele e Jango. Então, tem uns 5 ou 6 jornalistas, entre os quais o Abdia Silva, que era um jornalista do Correio do Povo. Talvez o mais importante, o mais velho. Ele nem era gaúcho, ele era piaguense. E estava ali, e fizemos uma entrevista. Todo o trabalho referente ao que o Jango poderia dizer, e que nós poderíamos saber por ele, que tudo estava já mais ou menos esgotado. Então, ele estava terminando a entrevista, e o Jango saiu e disse assim, Putz, eu tenho que sair agora para me encontrar com uma pessoa. Eu quero passar um carro. Peguei, comprei um carro aí, que não me agradou. E eu quero me verificar. E diz o Abdia Silva assim, Ah, tu vai vender o carro? Eu vou vender o carro. Como é que apareceu? Diz, pois eu estou querendo comprar um carro. Me proponho a comprar o teu carro. Por que que o Abdia disse isso? Porque sabia que o Jango jamais colaria um carro caro. Do Abdia, um jornalista. O Jango, um homem que dava tudo para todo mundo. Ele sustentava muita gente. Impressionante o que ele sustentava muita gente. Quando eu fui a primeira vez, Fiquei impressionante que ele tinha alugado um hotel. Ele depois terminou comprando um hotel. Porque o pessoal que ficou acossado pela ditadura aqui, Saia em primeiro lugar para o Uruguai. Então o Uruguai ficou cheio de brasileiros lá. E tudo pobre. Quem era rei não ia se meter em um monte de ideia. E tudo pobre e o Jango aguentando aqui. Aguentou um ponto, um ponto. Ele teve que ir para a gente. Eu estava na entrevista que ele estava dando e que disse que tinha um carro para vender. E o Abdia Silva, jornalista do Correio do Povo, disse... Eu quero comprar um carro. O meu não dá mais para andar. E eu quero comprar um novo. Então, podemos conversar. Ficaram de sair dali e conversar sobre a venda do carro. Dias depois, eu encontrei o Abdias e perguntei... E o carro, compraste do Jango o carro? Comprei. Mas comprei assim. Ele deu o preço. E eu digo, posso sentar 50% agora e 50% daqui a 30 dias? Ele disse, não. Você não vai me dar nada porque eu vou ter daste carro de presente. Lá ao redor de São Borja tinha uma vila lá grande cuja sustentação em alimentos para manutenção das famílias muito pobres. Porque em São Borja também tem muita gente pobre. Não é só aqui nem nessas cidades pequenas. Entendeu? E aí, disse, não. Eu queria... Perando para a sua, tipo e tal. Dizer que ele tinha me doado o carro. Dizer, não. Não precisa nada. Isso aí não precisa nada. Pode já. Palavra é palavra. Está acabada a história. Ele era assim. Ele era assim. Bom, em primeiro lugar, o Ministério do Trabalho já tinha uma certa tradição de ligação ao trabalhismo, ou seja, a teoria, a doutrina, o Partido Trabalhista. A ideologia que formava o Partido Trabalhista. O que foi o Getúlio que criou? O Getúlio que criou. O Getúlio que criou. O Getúlio que criou. Criou já justamente porque foi na época da implantação da CLT. porque naquele tempo que o Jango assumiu e que fez a CLT e que estabeleceu as regras de trabalho, as regras que regeram o trabalho, a relação de trabalho no Brasil, que não existiam, não existia nada. As atividades de trabalho do povo brasileiro começavam quando o sol nascia, quando estava nascendo, e depois terminava quando o sol estava sepondo lá no outro lado. Porque ficava o dia inteiro trabalhando. Não tinha regulamentação. Tanto é que a CLT, até hoje, ainda muita coisa é regida pela CLT. Vai para ver o avanço que houve em tão pouco tempo. E coisas de muito pouco tempo ali. Mal chegou lá e já começou a trabalhar nisso aí para regularizar o tempo de trabalho e a remuneração de trabalho do povo brasileiro. Até hoje não resolveram ainda. Então, um dos grandes problemas ainda que tem hoje é o problema da relação de trabalho. O que paga, o que não paga, o tempo, enfim. Como é que se remunera o trabalho? Como é que o sucesso presta o serviço e é remunerado por isso? Por quê? Porque nós vínhamos da escravatura. O último país do mundo a libertar os escravos foi o Brasil. Nós vínhamos da escravatura. Portanto, eles pegaram tudo. Não tinha nada. O Brasil era uma imensidão. O Brasil é meio confundido pelo povo brasileiro. O povo brasileiro confunde muito o Brasil. Ele não entende bem o Brasil. Não entende que isto aqui é um continente, que neste continente tem 207 milhões de brasileiros. Educar, preparar para o trabalho, instruir, dar condições de trabalho e produção para um volume de gente desse tamanho, vai ter 3 milhões. O Brasil tem 207 milhões. Então, não pode. A situação é muito complexa. Muito complexa ainda hoje no Brasil. Muito. Eles não têm ainda condições de dar uma solução. Eles não vão encontrar soluções. Eles estão num impasse do qual eu não posso imaginar como eles podem sair daí. Eu estava em Porto Alegre e eu trabalhava no Diário de Notícias. Jornal Diário de Notícias. E quando ia indo para o Diário de Notícias que desci do bonde, ali na rua da praia, descia ali e subi para ir para o palácio, já me contaram. Depuseram o Jornal. O Jornal foi assim que eu lhe disse. Depuseram. E eu, é depuseram. Mas como? Eu fui chegando no palácio e já estava fervendo lá. Não era deposição. Era uma renúncia. E o Brizola não acreditava muito em renúncia. Ele queria saber que renúncia era essa. Por que que ele tinha renunciado. E começou a ligar, ligar, ligar lá. A essa altura, o Eugênio já estava no avião que o levou para Santos, aliás. E de Santos é que ele tomou o navio inglês para ir para a Europa. Bom, a minha participação foi de jornalista, de divulgar o que o Eugênio fez. Quando se esclareceu que não era renúncia, que o Eugênio estava lá no avião e que iria pegar o navio para ir para a Europa, já o impasse era muito grande. Porque ninguém sabia o que que ia sair daí. Ele dizia, vai para a Europa, mas como? Que renuncia, vai para a Europa, e daí? E fica assim. E o país? E o Jango não estava no Brasil. O Jango estava na China. Esse foi o problema. Eles quiseram atribuir esta visita do Jango à China como se fosse o início de um cambalacho, de uma arrumação, de um acerto entre Brasil e China para comunizar o Brasil. E dizia, olha, é isso que o Brasil se comuniza, indo lá falando com fulano e ventrando, assina um papel aí, fica comunista o Brasil. O comunismo não deu ponto de parte nenhuma, porque o povo não aceitou, porque o povo não entende o que é comunismo. se entendesse até, ainda não aceitaria mais ainda. Talvez, talvez. Eu não sei. Eu acho que tem muita coisa boa, mas essa muita não é muito, muito, não. É pouco muito. Bom, então, a situação que estava ocorrendo era essa. O Brasil deu a renúncia e ficou o impasse aquele. Como é? O vice-presidente tinha que assumir, mas ele não estava no Brasil. Então, aí eles já se prepararam, prepararam e começaram a divulgar que ele não entraria no Brasil e que não tomaria posse. E aí começou tudo e se formou a legalidade aí. Mas, já no início, antes de se formar a rede da legalidade e trazer a Rádio Guaíba para dentro do palácio, já tinha movimentos para saber que rumo o Brasil ia tomar. Não se sabia, ninguém sabia nada. O Brizola chegou ao ponto de dizer para o Jânio... Ele não conversou... O Brizola não conversou diretamente com o Jânio no avião. Ele conversou com o Carlos Castelo Branco, que era o chefe da imprensa dele e Jânio. Estava junto lá. E amigo do Brizola, do Carlos Castelo Branco. Então ele dizia, não, Brizola, o presidente não está atendendo, não está atendendo. Ele está dormindo agora e tal. O Jânio, eu acho que tinha, no mínimo, ou tomado umas ou dormido demais mesmo. Ele foi de qualquer forma, mas está meio fora do esquema. De um presidente que renunciou. O presidente que renunciou fica complicadíssimo. O Brizola não chegou a falar com ele. Ele queria dizer para ele... Vem... Achavam que tinham dado um golpe no Jânio. Vem para o Rio Grande do Sul. Monta o governo aqui. Pode montar. O presidente da República pode montar o governo. Onde quiser, dentro do país. Vem para cá que nós garantimos aqui. Já tem a reitoria escolhida para colocar o gabinete presidencial na reitoria da Universidade Federal. Eu sei dizer que não conseguiram conversar. O Jânio se desculpou, se desculpou e foi. E quando viu, o Jânio já estava dentro do navio. O Castelo Branco e os ministros do Jango, entre os quais, o Castelo Branco, o Castelo Branco era chefe do Comando Geral do Exército. Estavam tudo já tramando. Tanto é que é verdade que eles estavam tramando tudo articulado para só deflagrar o processo que começou indo de São Paulo para Minas e de Minas para o Rio. Havia então uma hipótese de enfrentamento entre o governo do Jango e a gente que apoiava o Castelo Branco. E o Dom Evaristo Arendt conta no livro dele que está aí na parede. O Castelo Branco era, nesse dia, nessa época, ele era capelão de uma unidade militar em São Paulo. E na condição de capelão ele pegou um carro e um chofer e foi para Minas Gerais. Chegou em Minas, ele disse o que que ia fazer. Ele é um padre, um capelão. Não, eu sou o padre e tal. Quero ir acompanhar as forças que vão indo para o Rio de Janeiro para o encontro com as forças do governo João Goulart. Eu quero ver como é que vai estudar isso aí, o nível de pacificação. Eu sou um pastor dentro do exército e a minha função é essa. É não deixar brigar. Então foi. Eles resistiram um pouco porque achavam que o Dom Evaristo, apesar de ser padre e tal, e nem tinha o nome que eu tenho, a importância, o prestígio, a autoridade, a honra. Ele foi. Continuou o laudo dele e foi. Quando ele chegou lá na divisa de Minas por Rio de Janeiro, ele viu que as coisas estavam muito delongas, conversando e tal, ele se aproximou e tal, e viu que não havia nenhum conteúdo, nenhuma imagem de hostilidade e de enfrentamento de duas forças armadas que vão se encontrar. Agora, armadas. Ora, Força Armada, quando se encontra armado, é para falar alguma coisa, vai acontecer. Ele viu que não foi. Então ficou um tempo ali, observou e viu que estava sendo todo mundo arrumado. Estavam acertando tudo, transformando o que seria um grande encontro de pessoas belicosas que queriam poder, a força. a força. No meu entendimento, assim, razoável, assim, não tinha nem hostilidade. Voltou até para São Paulo, voltou e disse, olha, esses caras vão se acertar aí, não vai haver nada. Foi exatamente o que aconteceu, não deram um tiro. A aceitação do parlamentarismo pelo Jango foi uma manobra para ver se tinha outra alternativa. Não era aceitão do parlamentarismo, não. Ele não queria aceitar, ele só aceitou depois que o Tancredo veio do rio, passou por cima de Porto Alegre. Não chegou porque chegou a esse arquivo. Porto Alegre. Ele foi para o Uruguai e se encontrou com o Jango lá e convenceu o Jango de que a única maneira pela qual o Jango aceitaria, o Jango seria investido na presidência da República, o Jango seria dividindo o poder. O poder não seria único, seria um poder dividido. Então, implantaram o parlamentarismo, um parlamentarismo de Araque, uma coisa assim, para resolver um problema, um impasse político. Foi feito isso aí. E o Jango então aceitou. Aqui no Rio Grande do Sul o pessoal não gostou muito, achou que podia, porque achavam que podia resistir muito no Rio Grande do Sul. Eu não sei até onde. Que haveria resistência, não há dúvida nenhuma. Mas que a resistência teria força suficiente para enfrentar os reacionários que estavam há muito tempo trabalhando nisso. Trabalhava só nisso. E ver qual é a forma de tirar o Jango do modelo. Eu achava muito bom, porque aquilo foi feito pelo Celso Furtado. Foi uma coisa mundial. O Celso Furtado foi um homem altamente preparado. Ele estudou isso, ele preparou. Ele tinha um esquema muito bom de fazer o Nordeste deslanchar lá. Ele era lá no Nordeste. Ele tinha feito já o plano do Banco do Nordeste, que era para desenvolver aquela área lá. Era muito bom. Aliás, era uma das coisas que garantia, não o governo do Jango, garantia o Brasil. E se alguém tinha de olho muito aceso para tomar conta, americano, comunista, ou seja, foi lá que foi. Estava enganado, porque o Celso Furtado foi um trabalho muito bem feito. E nisso entrava a reforma agrária, que é o grande, que é o grande problema. Eu lembro que eu estava em Samborja, na casa do Jango. Estava fazendo um churrasco grande, muita gente. Eu estava lá, cobrindo aquilo. E uma hora eu arrodei a casa assim e vi o Jango conversando com aquele prefeito, prefeito Dom Pedrito. Era o homem mais rico do Dom Pedrito. Era o homem que tinha rádio, Dom Pedrito. Ele que mandava em Dom Pedrito. Era um homem muito bom. O pessoal gostava muito dele. E eles estavam falando sobre a reforma agrária. E eu vi que era a reforma agrária. E eu disse, agora como é que eu vou esconder aqui? Para eu poder ouvir um pouquinho disso. Fiquei um pouquinho ali. Por mim, a reforma agrária sai amanhã. Aquelas terras que eu tenho lá, se tiver que dar alguma coisa para os necessitados lá, não tenha problema. Se tiver que repartir, repara também. Eu não vou fazer o Brasil entrar numa guerra aqui por causa de uma fazenda que eu tenho. Fazenda eu sempre tive na vida. Sempre tive. Não precisei de nada de ninguém. Nunca pedi nada para ninguém. Ele é um homem. E amigo do Jango e companheiro de trabalho. Compre, venda de gado. Eu sei dizer que quando eu vi aquilo, digo este homem dizendo isso, para o Jango, o Presidente da República, que está interessado em fazer... Estava muito impressionado, acompanhado do colégio aí. Das reformas que fizeram aí. Foi muito boa. Eu acompanhei tudo aquilo. Desenvolveu aquilo ali. Impressionante. A reforma agrária é o grande problema no Brasil. que está trancado até hoje e vai ficar daqui a mil anos trancado se continuar com essa gente aí. Nunca vai sair a reforma agrária. E sem a reforma agrária, o Brasil e seu continente não vão poder se deslanchar. Não podem poder ocupar tudo isso aí, plantar tudo isso aí. Não. Os índios estão brigando com uma meia dúzia de intrusos que estão ali. Não. Olha, então eu ouvi ele dizer isso. Mas se esse homem, com esse poder e com essa força, diz isso para o Presidente da República, que é amigo dele, não vai mentir para o amigo dele. Ele não vai estar enrolando o amigo dele. Ele é homem sério, ser gente séria. Eu sei muito bem separar os gaúchos. Os gaúchos de um lado, os gaúchos do outro e os gaúchos do resto do Brasil. Muito bem. Uns dias depois eu falei isso e tal. E o Dr. João Carlos me convidou para ir para Brasília para trabalhar na reforma agrária. Estive em Brasília trabalhando na reforma agrária. Vou dizer para vocês o que é que eu estava fazendo. Cheguei lá e digo... Comecei a pensar na reforma agrária e digo... Reforma agrária é uma coisa que não sai no Brasil, porque o povo não sabe o que é reforma agrária. Se o dia que o povo, o povo mesmo, souber o que é reforma agrária... O que é reforma agrária? Reforma agrária de verdade, é claro. As coisas vão mudar totalmente. O Jean e tal... Ele era presidente. Ele tinha vindo ali em São Borges. Ficou todo dois dias ali. Aí eu vi aquilo e disse... Esse senhor de presidente da república vai fazer reforma agrária. Mas claro que vai. E quando começou o negócio da quartelada que eles deram... Eu já me lembrei da reforma agrária. No discurso que ele fez lá na Central do Brasil. Ele disse... A reforma agrária vai sair. E aí já estabeleceu as condições em que a abertura de canais e de estradas e de... Como ficariam em relação a quem queria fazer reforma agrária. Eu achei que estava muito avançado. Achei que estava... Mas eu não sabia ainda. Só foi saber. Uma coisa que eu vou contar aqui. Lá. Ouvido na boca do Jean. Então fiquei muito entusiasmado e tal. Então a minha resposta é essa. Acho que a reforma agrária é a grande solução que vai tirar o Brasil desse impasse que está. Se não fizer isso, não vai sair. Se não fizer isso nunca, não vai sair nunca. Eu estava lá em Brasília. Em Brasília estava na casa do Edson Freitas. Um jornalista lá ali. Eu ia muito no congresso e acompanhava muito aquela dinâmica do congresso em relação às transformações que diziam que estão sendo operadas no Brasil. E que tinham medo que fosse uma onda que vinha de Moscou para tomar o Brasil, para comunizar o Brasil. Tinha umas coisas tão ingênuas, tão primárias, tão imbecis. E as pessoas acreditavam que chegavam assim uns 100 mil homens armados da Rússia. Então eles saíam de lá, não acontecia nada com eles. Tomavam um navio e vinham para cá, pegavam o avião e chegavam aqui e implantavam o comunismo. Era uma coisa muito ingênua, uma coisa inacreditável no que se pensava a respeito de comunismo. Porque eles não sabem o que é comunismo. Comunismo é um negócio difícil. O Marx não fez comunismo para a Rússia. Então tu acha que Marx ia se meter num país atrasado, que não tinha nada? E depois botaram o Stalin lá. O Stalin fez as maiores loucuras do mundo. E não aconteceu nada. Claro, mas claro. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam. Aquilo era o comunismo no Brasil. Aquilo era uma falácia. Um pretexto vulgar. Um pretexto para imbecil. Um pretexto para oligofrênico. Aquilo não é para gente que tem uma mínima capacidade de raciocinar e de discernir. Não aceita aquilo. Aquilo era uma grande mentira, uma grande falácia. Foi ouvido a falar em reforma agrária. Eles têm medo de reforma agrária. Como tomar as terras deles tudo, as casas. Tomar tudo deles. Eu estava lá na casa do comandante do terceiro. Dário Pereira Teres. Era o novo comandante. O Brizola pediu para o Jango mandar um novo. O daqui estava com medo de tudo. Tinha medo de fugir. Falou em revolução. E quando ele sumia. Vi o Brizola falando. Eu não ouvi diretamente. Era muita gente. Muita gente lá na casa do comandante. Mas eu ouvia a voz. Eu não ouvia ele falando assim. Gesticulando. Como é que ele se punha diante do Jango. Ele tentou que o Jango assumisse as condições que o Ladário Pereira Teres estabeleceu para montar a resistência contra a ditadura aqui. Mas o Jango é um homem que o pessoal não entende muito bem. Ele não entende. Ele não entende. Ele não entende. O Jango formulou a pergunta. O Ladário Pereira Teres, que era o homem que armou todo o esquema, o esquema bérico, o esquema revolucionário, para enfrentar os que querem avançar no poder. Vai haver derramamento de sangue? E aí eles vão andar. É. Seguramente vai haver derramamento de sangue. Eu me emociono com isso. Eu prefiro. Já que é meu, o cargo sou eu, uma pessoa individual. Eu me retiro. Eu me retiro. Eu saio. Saio e deixo. E aí faço o que quiser. É claro que isso não foi uma atitude do revolucionário, do reformador, que vai fazer isso e aquilo, que conta isso e aquilo. Claro. Mas era verdade essa. Ele não admitia que o povo... Ele sabia que havia uma guerra sanguínea aqui. Eu acho que aquelas guerrinhas que houve, que se o tema da degola, aquilo ia ser fichinha, porque nem tinha mais faca para degolar. Agora tinha metralhadora para... Ia ser uma matança. Ia ser uma coisa. Olha, até hoje eu acho que o Brasil não tinha levantado mais a cabeça. Eu vou contar agora como estava a coisa. Logo depois, uns 30 dias depois de tudo que aconteceu, aí o Prisola ficou aí, deu umas cartas aí para o jornal e tudo. Ficou aqui, mas disse que percorreu o Brasil, mas não, ficou aqui. Se expor aí também não era louco nem nada. Nós fomos visitar o Jango lá em Bocitos, Montevidão. Eu, Rafael. Juliano e tal. Eu já o conhecia, também o conhecia assim dele. De vista, de vista. Sem mim. Tudo por cima. Nada assim aprofundado, que eu estava a par das intenções do Jango, de isto. Não, não, não. Estava mais ou menos deduzindo o que poderia estar aí. Ele disse o seguinte. E a certa altura dos acontecimentos no Rio de Janeiro, o general Castelo veio aqui de história. Veio aqui me dizer que estavam falando aí, que havia um movimento e que esse movimento, esse movimento, e queriam exigir a renúncia do presidente e tal, e que ele estava numa situação muito embaraçosa, que ele não sabia o que ia fazer. Ele não tinha forças para acionar, para impedir o presidente de ficar, nem para pedir o presidente para sair. Ele não tinha força real, porque tinha que impor. Tinha que ter um comando junto com ele. Não era uma coisa individual, não. Eu morava lá em Brasília. Teve a ditadura, eu peguei um pouquinho que eu tinha, e um amigo, um jornalista. Cheguei aqui, estava aquele caos, aquilo ali, aquilo tudo, tudo se transformava em umas coisas que é difícil de entender, porque tem muitos interesses reais, interesses falsos, e simulações também. O chefe das Forças Armadas no Brasil estava fazendo uma farsa para o presidente da república em matéria de segurança nacional. Se ele faz isso, então o que eu posso esperar? Em quem eu vou acreditar? Como é que eu posso deduzir alguma coisa séria para valer? Não tem. Não tem. A coisa ficou assim. O Jean foi se isolando, foi se isolando. Ele ficou isolado, porque ele... Para ele enfrentar isso aí, ele tinha que ter um apoio, e ele não esteve lá em São Paulo. São Paulo negou totalmente tudo o que ele queria. Então, eu achei uma vergonha para o Brasil. O presidente, não. O presidente teve que seguir lá no Argentino, ficou ali e tal. e eu seria gente que ia até passar uns dias lá e ia desses perseguidos, né? E o Jango percebia muito bem, ele era um homem muito generoso. Tem gente que acredita que ele foi assassinado, houve um venenamento lá. Eu acho que o Jango era bom demais para ser Presidente da República. Em primeiro lugar, era bom demais para ser Presidente da República. E eu não vou agora atribuir a ele, por exemplo, perfeito Isto, em vez de sair da China e ir para tal lugar, depois de ir, que o Uruguai nem precisava passar por Uruguai, porque lá ia terminar encontrando o Tancredo Médico. Ele só nem sabia o que era o Tancredo Médico, sabia nem nada. Ele fez o que ele achou, ele tinha uma intuição, porque ele era muito inteligente de ti. Ele intuía essa coisa. Mas ali ele tinha que enfrentar o Brasil e os seus cento e poucos milhões de habitantes, e não tinha como reagir para segurar um país desse tamanho e dirigir um país de analfabetos, de gente incapaz de discernir qualquer coisa. Ele não podia fazer isso. O Jango é um homem muito inteligente e profundamente bom. Eu me lembro de, até falei com o quê? Ah, com o Carlos Araújo. Ele diz, eu estou querendo ir. Ele diz, não, tu não tem que querer ir. Tu tem que ir, porque lá vai acontecer coisas importantes. Eles vão definir o que vão fazer aí com esses exibados que estão tudo aí, sem saber o que vão fazer. Correm de um lado para o outro, não se arrumam nada. São pessoas despreparadas para viver no exterior. O senhor que vai morar no exterior tem que se preparar. Não é assim, não. Então, eu vou. Então, eu vou. Em Portugal. Fiquei todo o tempo lá. Eu paguei a minha passagem, então. Eu paguei a minha passagem. Não pedi nada a ninguém. Paguei a minha passagem. Fui. Paguei a volta. Fui. E... E lá... Eu... Estudei os pés naquele hotel lá. E eu cheguei lá. Era para eu me esperar naquele hotel. E já estava pago a minha... A minha... A operidade lá. Eu não esperava. Foi muito bom. Eu sei muito dela. Eu sou muito... Meio empobrecido. Tchau. 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 Tchau.